Item 11, processo 4.8557-92-2014-16 Pedido de impugnação com pedido de efeito suspensivo interposto pela REVAT, geradora de energia elétrica ilimitada em faixa de decisão da CCE quem deferiu a contestação de penalidade de energia de reserva o diretor relator, Dr. Reif Barros e agora o relator do voto vista, o diretor Tiago Corrêa As UTS Biopav-12 e Chapadão Agro, movidas a bagaço de cana comercializaram a energia respectivamente sendo 15 MW e 12 MW no primeiro leilão de energia de reserva com previsão para início de suprimento em 1 de abril de 2010 foi firmado o contrato de energia de reserva, o SER, número 26 relativa à contratação de energia elétrica produzida por essas usinas pelo prazo de 15 anos Em 23 de março de 2014, a CCE encaminhou a REVAT os termos de notificação número 20, 24, 62 e 30, 02, 46 310, 2.462, desculpa aplicando a penalidade por insuficiência de lastro referente ao ano de 2012 as usinas Chapadão Agro Biopav-2 nos valores de 1.854.882.000 respectivamente Segundo a CCE, a falta de lastro decorreu no caso da usina Biopav-2 por conta da alteração no valor da garantia física da usina de 15 MW médio para zero procedido pelo Ministério de Minas e Energia por discordar das alterações das características técnicas do projeto quando da habilitação da usina para a participação no lilão e no caso da UT Chapadão por conta do atraso para a entrada da operação comercial da usina Em 7 de outubro de 2014, o Conselho de Administração da CCE indeferiu a contestação apresentada pela REVAT e manteve a aplicação de penalidade Em 17 de outubro de 2014, a REVAT apresentou o pedido de impugnação com posterior requerimento de efeito expensivo em face à decisão da CCE Em 28 de outubro de 2010, na reunião do CAD de número 764 A CCE manteve a decisão de indeferimento dos argumentos de defesa apresentados e encaminhou o pedido de impugnação para a ANEL Por meio do despacho número 4.333, o diretor-geral concedeu efeito expensivo No dia 10 de novembro de 2014, o processo foi distribuído ao diretor-relator Reive Barros dos Santos A 43ª reunião ordinária, ocorrida em novembro de 2015, pediu vistas do processo E o relator-diretor Reive dos Santos havia votado por conhecer e no mérito acatar parcialmente o pedido de impugnação e interposto pela REVAT geradora de energia Contra a decisão da CCE, constante da deliberação da reunião do CAD de número 761 Convistas a manter a penalidade por falta de laço aplicada ao T. Chapadão no valor de 1.854.000 e cancelar a penalidade aplicada ao T. Biopav 2 A meu pedido, a SRM emitiu a nota técnica número 134, de 18 de maio de 2016 É o relatório Senhores, eu pedi vista desse processo Basicamente porque eu desejava fazer uma análise de instrução um pouco mais completa Pedi a análise da SRM e a análise também da linha de tempo de todas as decisões e efeitos relacionados com as usinas Para identificar se já não seria possível aplicar no período em que a Biopav ficou exposta A decisão da ANEL de que o laço da usina seria concedida pela usina Chapadão Então, naquele caso já não valeria a possibilidade da multa, considerando que a Chapadão atrasou Essa análise foi feita e de certa maneira ela acrescenta pouco ao conhecimento e os argumentos apresentados pelo relator Porque elas vão de encontro da instrução já realizada pelo diretor Reive Se puder colocar na linha do tempo, está um pouco abaixo do parágrafo 13 A gente verifica que de fato A multa se aplica Ao período em que a solução A solução de negócios Para a resolução da questão da UTB e o PAV Ainda estava em análise Quer dizer, não havia de fato a solução alternativa E a alteração de características técnicas é um direito do agente E a consequência desse direito Normalmente não é tão gravosa quanto o cancelamento total da garantia física Bem, tem uma argumentação que ela é relativamente importante para a minha convicção pessoal Mas que está em alinhamento com a do diretor Reive De modo que basta dizer que eu voto com o relator Então Já colhemos o diretor O voto do Reive Do Tiago Acho que naquela oportunidade Só o Tiago agora vota Acompanhando o relator Então em votação Eu voto com o relator Também acompanho o relator Também voto com o relator E proclamo então Que a diretoria decidiu Por conhecer e no mérito Acatar parcialmente o pedido de impugnação Deposto pela Revate geradora de energia elétrica limitada Quanto a decisão da CCE Constante da deliberação Da reunião de número 761 Da conselho de administração da CCE Com vista a manter a penalidade Por falta de lastro Aplicada ao T. Chapadão Por meio do TN 20-24-62-2012 No valor de 1.854.653 reais E cancelar a penalidade aplicada Ao T. Biopave 2 Por meio do TN 3102-462 de 2012 Passo muito Até a próxima Tchau